M2 soltou vídeo? Não soltou? Não é verdade. Bora pra Copa Mais Amada do YouTube? Bora lá, hein? Copa Ranked, hein? Então bora, rapaziada. Eu sei que você estava com saudade. Estamos aí na Copa Ranked, né? Como funciona a Copa Ranked? Se eu morrer, vamos ter lá os aleatórios, tá ligado? A ideia inicial é já morrer de propósito, entendeu? Então o que nós vamos fazer? Vamos morrer de propósito. Vamos cair num ponto de ruchadão aí. Cair no canteirão aqui. Não, nem vou lootear. Já vamos conferir a gameplay. A gameplay é... Olha lá, já tem gente matando. Vamos conferir a gameplay da rapaziada, entendeu? A gente está aqui pelo entretenimento. A gente não está aqui de... De pombagirice. Então vamos fazer o quê? Vamos pegar o helicóptero aqui. Subir o máximo que der e vamos... Eu vou se... Foda que se eu se matar ali... Salve, subzero. Vamos se matar na água. Olha lá, o morredor está aí. Nossa, vai ser uma play digníssima. Vamos se matar na água, que na água não tem como eles... E agora vai começar a nossa... Copa Ranquete. Já estamos aqui com o Michael SK9, né? O menino que é avançado no tempo. Ele é diferenciado, o Michael. Porque geralmente a galera coloca SK8, né? De skate. Tem alguém atirando ali. Quem está atirando? O Davi está aqui, ó. O Davi foi comprar cigarro, né? Já era. Não volta nunca mais. E o bot vai macetando ele. Ele está de torreta, como sempre. É o kit do satanás, né? A torretinha. Então vamos aqui para o Michael. O Michael está com medo de ruxar no bot, ó. Vai, Michael. Ele vai fazendo a movimentação. Temos aqui o EP Bills. Ele vai com sua arma no hipfire de longe. Esse menino que tem problema de chikungunya. Só pode. Já mataram ali o bot. Cacetou o outro, hein? E aí ele está aqui com sua M16, né? No hipfire. Fortíssima. Fortíssima, fortíssima. Com sua gameplay hiper mega vazia. E o Davi está ali, ó. O Davi. O Davi, como se não houvesse amanhã. Ele comprou o cigarro dele. Vai fumar o cigarro dele. E vai ficar de boa, entendeu? Foda-se. Foda-se o universo. Foda-se tudo o que está acontecendo à minha volta. Eu preciso fumar o meu cigarrinho. O Davi botou isso na cabeça e nada tira. 4.6. Tem 46 anos ainda lá. Lá vai Michael. O Michael vai salvando a play agora. Que ele vai lá salvar o Davi. O Davi foi comprar cigarro. É derby. Tem que fumar derby. Agora com vocês. M2 Games. Fala, família do canal. M2 Games. Estamos aí, né? Falando de Call of Duty Mobile. Trazendo as novidades. As roletas. E o que muda? Muda porra nenhuma. Muda porra nenhuma. É igual criança que sai para procurar o pai. Nunca mais acha. É assim mesmo. Muda porra nenhuma. Essa é a Copa Ranked, né? A Copa Ranked se consiste no Battle Royale, né? O Battle Royale, para quem não sabe, é um modo que você cai contra 95 bots e 5 players na sua play, né? E aí você sai matando todo mundo, fazendo highlight de 12, postando no Instagram e mandando para as pessoas sem mesmo mandar um oi. E provando que você não passa de um grande babacão. Então é isso aí. Esse foi o nosso grande M2 Games, né? Fazendo a participação especial na Copa Ranked. Porque o Michael vai me salvar, esse filha da puta, para eu morrer de novo, né? E aí temos aqui o EP Bills. Ele que vai mandando. É o rei do hipfire, esse homem. E o Davi. E o Davi dias vem, dias vão. E o Davi vai vivendo, né? Ele vai vivendo a sua pura maresia para ele. Ele deve provavelmente achar que ele está na praia. Que ele está no âmbito de alguma coisa. Às vezes assaram um frango lá na casa dele. Do nada, ele está lá comemorando com o frango, entendeu? Está certo ele. Está jogando um truco com os amigos. Ou às vezes está fazendo troca-troca. Mas o Davi, ele só quer ser ele, entendeu? As pessoas sempre... Todo mundo quer ser igual alguém. O Davi, ele só quer ser ele. Davi 4.6, a nossa lenda. E o Michael vai seguindo aqui em busca da morte. Ele está indo me salvar, aquele viado. Labelle Biju. Rapaziada, você que está assistindo esse vídeo, se está gostando, se inscreve no canal aí. Estamos vendo no EP Bills. E eles vão marcar aqui o ponto. Estão jogando competitivo, né? O Davi, o Davi, o Davi, eu nem telo mais. O Michael, ele está na luta. Agora não dá mais para me salvar, graças a Deus. Vai parar aqui, vai pegar a melhoria dele. Olha a mochila desse homem. Ó, vai jogar o drone. É, nem preciso falar para vocês que a gameplay é super avançada, né? Aí temos o EP Bills, a unidade canina ali. Eu quero ver na hora que for da trocação, entendeu? Trocação que é... Não, não tem... O Davi, o Davi, o Davi, ele só quer ser eu. Só quer ser ele, né? E aí, vamos aqui com o Michael. O Michael vai ter a Arizona Imobilias hoje? Sim, daqui a pouco, mano. Squad bom é esse que você cai pelo amor. É isso aí, com certeza. E aqui você vai vendo que a gameplay dos meninos é hiper mega avançada, né? O EP Bills aqui, ó, ele falou, vou fumar também. Se o cara... Ah, não, ele parou, o cigarro dele acabou rápido. Devia ser 8. Aí, o Davi, velho, o Davi é uma lenda. Vocês não estão entendendo? O Davi, tudo que a gente falar aqui hoje, tudo que a gente pronunciar ou até mesmo chegar na fonética principal, o Davi não tem como, entendeu? Ele está certo, a gente está errado. Por quê? Porque o Davi, ele é frente ao tempo. Tudo que a gente está fazendo hoje, o Davi já está 5 anos à frente ao tempo. Então, ele já sabe. Tudo que a gente falar aqui hoje é tudo errado. O Davi está certo. Ele é o progenitor da razão. E por isso que ele saiu para fumar um cigarro. Ou, às vezes, se ele engravidou alguém, ele foi comprar um cigarro, né? Agora, já era, não volta mais. E aí, agora, aqui, chegando junto com vocês, aqui temos a dupla. E aí, fazendo o L. Queremos saber de você, grande Miranha Games, o que está achando essa partida. Esses malucas aí estão de hack. Esses malucas aí, não é legítimo, não. Eu sei. Miranha está de olho. Já chega, Miranha. Já participou demais. Vamos jogar uma fumaça no Davi agora. Eu vou beber minha aguinha aqui. Mentira, é Coca-Cola, tá? E aí, a gente aguarda, né? Essa gameplay horrorosa que você está vendo na sua tela. Por isso que eu falo, você tem que deixar o like. Uma gameplay defasa, ridícula e ardilosa dessa aqui, você só vê nesse canal. E o Davi? O Davi está lá, ó. E caiu o nego ali com ele, ali, ó. Será o fim de Davi? A lenda? Será que hoje veremos o final dessa grande novela mexicana? Oh, Davi, usted no jogares más córdia mobile conosco, então terás que pagar com tu vida, Davi. Usted seres una lenda, Davi. Pero, usted no chegaste com tu time, tu team, em La Ruchadon, Davi. La leyenda deves acabar ahora, Davi. El enemigo está llegando próximo a tu, Davi. Chegares tu fim. Adiós, Davi. Ei, vamos aqui porque o EPB, o EPB está matador, hein? Não, e más que os cara caiu ali, caiu ali no rolê, tá ligado? Tipo, os cara caiu ali no rolê e não matou ele. Ele está lá ainda, ó. Invisível, completamente. Yo soy invisible. Yo soy Davi la leyenda. Y no morrerás por nada neste mundo. Davi, eres la leyenda perfecta del COD Mobile. Olha lá, vamos ver, será o fim de Davi agora? Está chegando, olha os passos. Ele voltou, chegou, pulou. Davi, apareceu, acabou o derby, acabou o maço de derby. Vai ele seguindo, vai fugindo do bote, vai fazendo um slide. Davi, a leyenda acordou, chegou a hora do homem brilhar. Chegou a hora de decidirmos quem será o melhor do mundo, Davi ou boy? Põe a torreta, idiota, para matar o bote. Lá vai, Davi. Isso, está me ouvindo, está me ouvindo. A lenda está me ouvindo. Eu não estou com a cal ligada, hein? Não estou com a cal ligada, só para vocês verem aí, ó. Não está me acal... Ah, dá para ver já, né? Que burrice, eu sou muito burro, mano. Davi, lá, leyenda. Vai, Davi, vamos trocar aqui, porque agora temos o Michael SK8. Tem um tanque, olha os cachorros, só os cachorros nele. Vai, Michael, vai fazendo a movimentação por aqui. E aí, o Bills, agora com vocês, Evandrão. Fala, rapaziada. Evandrão na voz. Com aquela tosse de quem fuma 500 cigarros por dia. Mas estamos aí comentando aí a Copa Ranked, né? E temos aí o Davi, que tem se mostrado uma grande lenda aí, rapaziada, né? Com sua movimentação avançadíssima, né? Lembrando você de comprar no Rei das Luvinhas, né? Rei das Luvinhas, para você ficar ensabuado. Imagina você ensabuando o seu corpo, deixa cair o sabonete e eu apareço atrás de você. Ah, fala, padrinho, é o Evandrão. E aí, teu teaser do Arzone também está em português? Tá. E aí, agora vamos com o Michael. Vai passando a movimentação, vai mandando muita bala ali no Pixel. Com vocês, Japa Tamachir. É isso aí, pessoal. Japa Tamachir aqui com vocês, comentando a Copa Ranked. E o Michael SK9, o skatista do futuro, está aí, né? Mostrando suas habilidades, agora vai ter que fugir do cachorro. Olha essa balinha de sniper, pessoal. Que balinha bonita, né? E vocês perceberam que desde que o PH deixou de me mamar, as views deles caíram drasticamente. É pessoal com vocês. Lá vai ele. Vai, mandou a primeira, pessoal. Tomou muita. Caiu pro brindo. Aleluia. E aí, temos o EP Bills, né? O EP... O Davi e o Davi... E o Davi segue sendo o nosso herói, ó. Fugiu do bote. Davi fugiu do bote. Não merece mais o nosso respeito. O Michael caiu. Vai ser salvo. Ave Maria. Doida. Aí, jogou fumacinha. Olha o Davi. Olha o Davi. A lenda. Um ô sagrado. Um ô sagrado. Ninguém é melhor que Davi. Ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Olha o drone. Chamaram o drone. Quer ver? Olha o spray do homem. Olha o spray do homem. Olha que lenda. De 50 tiros acertou 3. Torreta. Agora vai morrer pra torreta. A gente tem um bote do lado dele. Olha a gameplay. Olha a gameplay. O Michael não para, né? O Michael segue com muito tesão. Muito tesão e vontade de matar. Já levou mais um bote. O Michael segue. Cadê o Davi? Eu quero ver o Davi. O Davi que é a lenda. O Davi meteu a torreta ali como se não houvesse amanhã, né? O que ele tem de item? O OTS é uma PDW. Maravilhoso, hein? E eles estão jogando como se fosse competitivo. A gameplay é avançadíssima. Avançadíssima mesmo, assim, é... Eu tô ficando até emocionado em ver que o futuro pro player do COD Mobile estão bagaçando, né? Olha que maravilha. E aí, do nada com vocês, Naderzinha! Oi, gente! Tamo aí falando, né? Sobre a Copa Ranquete, esse campeonato maravilhoso que a Activision trouxe pra nós. E olha, lembrar vocês, se vocês quiserem um cancelamento, é só falar comigo, viu? Eu sou a deusa do cancelamento do COD Mobile, né? E você viu aí o Davi, nossa lenda, que estava mais parado que casa de mosquitos da Dengue, né? E agora voltou à vida, foi ressuscitado, tomou o azulzinho, né? A pílula azulzinha, delícia! Ai, saudades, Evandrão! Que não era tão Evandrão assim, se é que vocês me entendem, né, gente? Mas, é isso, né? COD Mobile está maravilhoso esse jogo, o jogo está super hypado, é o melhor jogo que existe, e todo dia chega mais público, né? Essa é a verdade sobre o COD Mobile, não acreditem no Tio Deer, porque ele faz vídeo dizendo que o COD Mobile vai acabar, porque ele tem inveja, gente! Inveja! Ele só está aparecendo no comercial do Warzone Mobile, mas ele tem muita inveja de mim e do Evandrão! Então vamos ficando por aqui com a participação da Naderzinha Lenda, e tem um tanque ali, hein? É um tanque, agora eu quero ver a estratégia dele, olha lá, tem um cara chegando aqui, olha a inteligência! O que eu vou fazer? Eu estou de frente para o cara, eu posso atirar nele primeiro, o que eu vou fazer? Ele com toda a sua lenda, o Michael SK9, estou falando para vocês, mano, esses caras são do futuro, ele correu do cara, para poder matar agora, ele foi lá, o Michael foi um gênio, por quê? Porque ele aliciou a presa, né? Ele aliciou a presa, ele fez a presa acreditar que estava no controle da situação, e no final ele chegou lá e matou a presa, está vendo? Um bom caçador, um bom predador, quase tomou a bala de tanque ali já, para ficar ligeiro aí, olha! Agora o tanque chegou, e mais que ele vai jogar fumaça no tanque! Visionário, ele é um homem de visão, vamos ver os outros! E aí, eu quero ver o Davi, olha lá, o Davi já meteu, eu estou falando para você que esse homem, esse homem, esse cara, Davi, anotem esse nome, vocês vão ouvir muito falar desse nome no código mobile, Davi46! Davi46, o homem é futurista, entendeu? Esse homem é futurista, o homem, ele veio de, olha lá, já pegou o bastão Kali na mão, morreu, o Michael tá lá, ó! E acabando a partida aí, né, agora, vamos chegar ao final, o que você achou dessa partida, Montalvão? Então, olha, fala, morcegada, olha, vixi, o cara morreu para o lançador, olha, morcegada, é assim, um nível muito alto de gameplay nessa partida aí, né, os times jogaram bem, mas um destaque para o Davi46 aí, morcegada aqui, né, fez um bom trabalho aí, o Davi, e é isso, né, a gameplay super avançada, eu nunca chegaria nesse nível, e eu ganho para jogar código mobile, E esse nível de jogabilidade eu nunca vou conseguir chegar, mas o Davi mostra para a gente que não existe limite, né, para o ser humano, o ser humano, quando ele quer te provar que ele pode chegar no fundo do poço, ele vai lá e chega Então aí o Davi, ó, você vai vendo, já tomou muita bala, jogaram uma fumaça no Davi, e é isso, e vamos ficando por aqui, lá vai Davi e a lenda, ele deu as costas para os inimigos, esses caras é a frente ao tempo, ao invés de você atirar no cara, você corre dele, por quê? Porque você está jogando Battle Royale, você tem que ganhar pela persistência, e ele soltou um hipfire muito louco ali, já está chegando outro pelo outro lado aqui, Davi, será a morte de... ixi, a morte de Davi, derrubou o primeiro, vai cair para o segundo, Davi é o nome da emoção, E essa foi a Copa Ranked, que habilidade do Davi, que habilidade, você é louco, conseguiu ficar em segundo E aí agora comentando um pouco da partida maravilhosa, destaque para o Davi, o Davi é uma lenda, um pombo sem asa, Davi é o nome da emoção, eu vou, eu não vou mais jogar isso aqui não, você é louco, depois disso aqui que eu vi, eu tinha que ficar pelo menos uns 5 anos sem pensar em COD Mobile Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro, beijando a sua boca, pra te deixar louca, sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar E aí E aí E aí